Vulgo Mucura foi preso na tarde dessa terça-feira após denúncia anônima. Segundo informações, ele estava em uma casa no bairro São Benedito quando foi surpreendido pela polícia que o deteve e o encaminhou à delegacia. O homem está sendo acusado de ter participação no crime que vitimou o segurança de 58 anos identificado como José Ribamar Borges Reis. O crime aconteceu na tarde de ontem no interior do município de Augusto Correia. Após ser detido e trazido aqui para a delegacia do município de Augusto Correia, o acusado foi encaminhado ao IML de Castanhal, onde, segundo informações policiais, será submetido a exames que verificarão se há ou não indícios de pólvora nas mãos do suspeito. Antes do homicídio, José Ribamar estava em uma moto quando, segundo informações, foi abordado por dois homens em outro veículo. A dupla teria alvejado a vítima com vários disparos. Um deles atingiu a região da cabeça e levou o vigilante ao óbito.